Fala galera do Bacon Tástico, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi e esse é mais um Bacon Now. A gente tenta sempre trazer algum tipo de novidade que esteja rolando aí nas interwebs aqui pro Bacon Now, sempre em primeira mão, sempre de maneira mais dinâmica, mais rápida possível aí na sua cara mesmo, pra gente poder aproveitar a empolgação pelos assuntos que a gente se interessa também pra trazer aqui pra vocês e é claro pra conversar com vocês aqui nos comentários sobre cada um desses assuntos. Hoje eu trago pra vocês isso aí que vocês estão vendo na thumb, isso aí que vocês estão vendo na tela agora, esse vídeo maravilhoso dessa empresa que eu também acho incrível dentro do segmento de games, que é a nossa querida Razer, né? Eu acho que ninguém chama ela de Razer, espero eu. Se não, ó, a pronúncia certa é Razer, tá? Mas enfim, tudo bem, chama aí do jeito que você quiser. O fato é que a Razer tá trazendo pra CES desse ano, e pra quem não conhece a CES, só um parênteses, ela é a E3, ou ela é o maior evento de tecnologia do mundo e ocorre todo ano em Las Vegas, nos Estados Unidos, certo? Então lá na CES, várias empresas apresentam uma série de novidades de inúmeros setores do mercado, e um dos setores também que é contemplado é o setor de games, né? Então a Razer, que geralmente tá lá na CES e trabalha muito essa parte de hardware, né? De produtos voltados pra gamers. Recentemente lançou um celular, um smartphone, o Razer Phone, que foi inclusive muito bem elogiado pela crítica, não tá à venda ainda no Brasil, acho que você pode importar, se eu não me engano, tá? Mas que vem sendo bastante elogiado pela crítica por ser um smartphone de altíssima qualidade, voltado pra gamers, algo que a gente não encontra com facilidade hoje em dia, e aí agora, meio que como se fosse um one-two, né? Um jab e um cruzado aí, ou um direto, a Razer traz pra CES, digamos assim, a peça que faltava nesse quebra-cabeça de épico, né? Que vem sendo aí esse Razer Phone. Que é o quê? Que é uma carcaça que funciona como bateria e que também funciona como notebook, tá? É um notebook meio que montado ao redor do smartphone, feito pra aproveitar a qualidade gráfica e de processamento do smartphone, e que transforma o smartphone num notebook. Exatamente, transforma o smartphone num notebook. Notebook e esse, levíssimo, como vocês devem imaginar, porque, enfim, dentro dele tem apenas como processamento, né? Como central de processamento um smartphone, que não é o dos mais pesados, certo? E que, de fato, atende à necessidade básica de se ter um smartphone pra poder utilizar certos aplicativos que rodam dentro da plataforma do Android, e também alguns games, porque, obviamente, estamos falando aí de toda uma empresa pautada no universo gamer, né? Então, quando você coloca aí o smartphone, o Razer Phone, tá? Dentro dessa carcaça chamada Projeto Linda, que na verdade é tudo isso, o Razer Phone se transforma num touchpad com meio que uma pegada um pouco mais avançada, um pouco mais customizada, onde você pode, dentro desse touchpad, colocar camadas, né, de funcionalidades adaptando essas funcionalidades ao aplicativo que tá aberto. Então, por exemplo, sei lá, se você usa um aplicativo de edição de texto, o Word, por exemplo, e coloca lá ele dentro desse projeto linda, o smartphone tanto se transforma num touchpad pra você poder usar e mexer, né, e clicar nos cantos no aparelho, no aplicativo, né, no programa do Word, como também você pode ter nesse smartphone funcionalidades específicas por você estar usando o Word, como, por exemplo, copiar, cortar, tabular, criar uma tabela e por aí vai. Mas é claro que se você tá comprando um aparelho da Razer smartphone e uma carcaça notebook, acho que a sua intenção com isso é jogar, né, então, pra alguns jogos que já estão disponíveis na plataforma Android, né, via Google Play, você consegue instalar ele no smartphone, conectar ele no computador do notebook e jogar o jogo de smartphone em uma tela maior, tá? Em uma tela, se eu não me engano, com 1080p, uma tela Full HD e tendo ainda o smartphone funcionando como uma espécie de atalho rápido pra inúmeras funções aí no jogo. Além, é claro, de um teclado físico inteiro, completo, de altíssima qualidade e o mouse também, já que ele, como eu falei, é um notebook mesmo, apesar de, sem o smartphone, ele basicamente virar apenas uma carcaça. Esse projeto linda. Cara, essa é uma daquelas ideias que, assim, é genial, tá? Eu acredito que a Razer não é a primeira a fazer isso, se eu não me engano, a Asus há alguns anos atrás com o Asus Phone tentou fazer isso, se eu não me engano, com um tablet ou com um netbook. Mas, assim, por que que outras empresas não tentaram fazer isso de uma maneira mais bacana, não tentaram aperfeiçoar essa tecnologia como a Razer tá, aparentemente, fazendo, né, e apresentando aí na CES? Independente disso, é, sem dúvida nenhuma, pra mim, uma puta novidade da CES, se não a maior novidade da CES, ou pelo menos a que mais me interessou, já que eu atendo mais aí a essa parcela gamer, né, da população. E eu tô empolgadíssimo com isso, apesar de saber que o preço não saiu, mas, sem dúvida nenhuma, todo esse pacote vai ser o olho da cara. Mas o meu interesse maior com isso não é nem, de fato, comprar esses aparelhos, né, não necessariamente é isso, não é necessariamente esse o motivo que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra você, apesar de que se você tem bala na agulha pra comprar, vá fundo, mas é conversar um pouco com vocês e comigo mesmo, com a minha própria consciência, assim, de pensar e de imaginar o futuro, né, da tecnologia de notebooks, meio que funcionando, né, meio que trabalhando com o processamento todo rodando a partir do smartphone, né. Pra mim, esse é o futuro, e pra mim, o que eu tô vendo na CES 2018 com a Razer é um pedacinho do futuro. Quem sabe aí, se os deuses dos games e da tecnologia forem bondosos comigo, a Razer não manda aqui pro Becontástico um smartphone desses junto com essa carcaça pra gente testar aqui. Eu prometo que se isso acontecer, vocês vão ser os primeiros a saber se seguirem a gente, é claro, nas redes sociais e se inscreverem aqui no canal e também derem like nesse vídeo, beleza? Bom, eu queria basicamente mostrar isso pra vocês, que sem dúvida nenhuma foi uma das principais novidades da CES pra mim, que eu achei incrível, eu achei foda que eu queria compartilhar com vocês, e eu queria também que vocês dessem a opinião de vocês aqui nos comentários sobre esse projeto linda. O que é que vocês acham? Será que a Razer realmente acertou em cheio aí nessa tecnologia e vai bombar com esse aparelho no mercado global e quem sabe no Brasil? Você compraria dentro, é claro, de uma possibilidade financeira, esse aparelho, tanto o smartphone quanto a carcaça, pra poder aproveitar as duas funcionalidades, as duas formas de utilizar isso daí? Como que você usaria o seu projeto linda caso você tivesse, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, espero que você tenha curtido, deixa aí nos comentários a tua opinião, e no mais, não esquece de dar um tapa no like e também se inscrever no canal do Bacon Tástico pra gente trazer mais vídeos como esse aqui pra vocês, legal? Eu sou o Davi, vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, tchau, tchau! Tchau, tchau!